Olha essa aqui, um cão da Guarda Municipal de Campinas foi o campeão em um concurso nacional de polícia. E para desenvolver ainda mais as habilidades, o SWAT, como o animal é chamado, segue firme na rotina de treinamentos. Com o primeiro título da carreira, SWAT agora segue tranquilo na base da Guarda Municipal e já focado nos treinos para continuar os trabalhos na corporação. O cão de dois anos de idade, da raça pastor belga Malinois, faz parte do canil da Guarda Municipal desde junho de 2022. De lá para cá, os treinamentos foram focados para desenvolver as habilidades dele. O treinamento inicia a partir do momento que o cão adentra aqui no nosso canil. Dos dois até os oito, dez meses, é feito um trabalho de dessensibilização, socialização com o cão, apresentação do ambiente externo. No 14º Campeonato Nacional de Cães da Polícia das Guardas, SWAT competiu com outras 26 equipes. A disputa simulou a situação de uma ocorrência real, de detecção de entorpecentes. A prova era para que o cão encontrasse a droga em no máximo cinco minutos. E o SWAT não gastou nem metade desse tempo. Em dois minutos e oito segundos, ele localizou o entorpecente e foi o ganhador da competição. O primeiro foi dois minutos e oito, o segundo, dois e trinta, foi bem apertado. Na Guarda Municipal em Campinas, os cães policiais acompanham operações e atuam como farejadores de entorpecentes, de armas, munição e também de ataque e proteção. Quando encontram substâncias ilícitas, por exemplo, eles sentam ao lado do objeto suspeito para chamar a atenção. No caso do SWAT, esse bom desempenho já está no sangue. O pai dele, Naruk, que morreu em janeiro, também foi o primeiro colocado nesta prova em 2018. E para que mais troféus como esse continuem sendo alcançados, os treinos não param. É diário, é até o aposentadoria, até o último dia dele aqui dentro do ambiente de trabalho.